Salve, aqui é o Dobbs, tudo certo? Sou jogador em Team FightetX, desafiante em todos os conjuntos do TFT E no vídeo de hoje, galera, vou trazer pra vocês mais uma partidinha da grande final de Las Vegas Esse foi um jogo muito emocionante, porque rolou uma play lá com o jogador de última batalha Então sempre é insano esse setup E galera, antes do vídeo não se esquece, deixa o seu like e se inscreve aqui no canal, beleza? Então é isso, vamos embora pro vídeo Salve, aqui é o Dobbs, tudo certo? Nossa, a gente tá muito noid, o que foi? Voltando, vamos jogar, malte dog Vai começar Sooo Brócoli merece muito ganhar, ah, mas muita gente merece, cara É agora que começa a run do Unbug Não, agora eu tô torcendo pelo game 6, depois desse jogo aí E aqui eu hypei, pô, o campeonato tava muito morninho, só que agora eu hypei full, mano Aí você tá torcendo por quem agora? Pelo sexto jogo É agora eu hypei, eu hypei É, eu não tava muito hypado não, mas agora eu hypei Eu também, eu também Agora eu acordei Agora eu acordei O último jogo foi de muito alta pressão, como se tornou um jogo, e o Noel que ficou com 19 pontos Adio Agora ele é nosso herói, né? Eu tive a certeza, isso Le ogite Eu posso gravar que o Noel ficou com 19 pontos por um propósito Ele vai ganhar esse Não éщёn Tá na hora do, 5 – 4 – 5 – 4, fazer uma pra Deus ver, ou um bug, não tá? Ele, não é sobre How blankets aqui, vai Syndrome Então talvez haverá algum tipo de edge... Que isso? O game dele é bom, viu? Vampirismo é muito bom. Ah, e o Kevin vai puxar o Ione de novo. E ele tem esse Ione. O que você comprou? Mas o que que é? Mas o XL? Gigante? Foi um bom episódio, para ser sincero. Foi um ótimo episódio. Estou indo para o Ione. Sim, vamos ver. Ele tem esse Ione, velho. Ele tem esse Ione. O que pode ajudar a encarar o Ione de novo. E nós temos visto ele jogar com ele muito bem. A galera está dublando ele. Falando que ele está tendo... Ele está tendo... Ele está tendo somente fã, né? O que ele está falando na outra palavra? Achei muito chato demais, cara. Mano, vocês são muito incomodados com as coisas. O cara está, tipo, só as expressões. Vocês já concluem que o cara é chato, velho. Você tem que encontrar aquele M&M. Ou! O Brocoli não volta, mano. Aquela partida abalou ele, velho. Ele highrollou demais naquele jogo. Ele não ganhou, velho. Ele não ganhou o jogo. Eu cravo... Eu cravo que era, tipo, ele ganhava. Ele estava a level 10, pô. Eu acho que você é chato, Bruno. Ele estava a level 10, Tex. Ele estava a level 10, cara. Ele tinha caitling com itens bons. Uma Kali boa. Uma Kiana boa. Ele era só lhe capar com as lendárias, né? Não sei. É meio difícil de escalar aquele comp, se você tiver o Jazz Emblem. Então, tenha um cuidado nisso. Mesmo que o Ashmoor está perdendo, ele parece que o Kiana está perdendo. Mas, se você for a Spatula, a gente tem quatro pessoas em check. Não se você for a Jazz Emblem. Não se você for a Jazz Emblem. Exatamente. Mas, aqui a gente está torcendo para a Redenção do Unbug. E o que? E o que? O que? E isso pode funcionar bem. Mas, eu acho que é um tipo de movimento difícil de jogar. Se você não, realmente, não diga em um jogo, em um jogo de jogo de jogo, e o jogador ganhou o jogo. Ele está com um jogo de jogo. Ele está com um jogo de jogo de jogo. Ele está com um jogo de jogo de jogo. E a outra coisa é que, você tem uma habilidade para fazer qualquer coisa. Você precisa mais de jogo. e ganhar jogo? Cara, antigamente ganhava, né? Não sei agora. Alguém aí tem a Info, se Dead Jazz ganha jogo, alguém que tem um elo GM mais, se possível. A gente não ganha nem GM mais. Exato. Por isso que a gente não está em dúvida, né? Cara, tudo é bom de comentar, né? Já apareceu para fazer isso? Não. Ele está cacepa, parada na gente. Ninguém tem a Info, cara. Ninguém tem a Info, cara. Esse é o poder de Jazz. Apareceu para mim ontem. Aliás, eu não vou ser tão surpreso se a Ashley está cacepa no carosil. Se ele derrota o Heartsteal em geral, ele não vai ganhar muito valor se ele derrota o Heartsteal no meio de jogo. Eu acho que ele tem um jogador de jogo, certo? Não se preocupe com o item, encontre um MF no carril. Ele é bem alto, Tux. É, é, tá. É quase um a cada cinco pontos. Você está em um monte de problemas. Um outro call-off, mas o Double ganhou uma chance de abrir de MF cedo, eu acho. Esse 18% está na MF cedo. É o lado da esquerda também. Oh, ok. Ele só importa o bão. Interessante. Tem que abrir com o SuperFan, né? Porque senão tu não proca muita sinergia. E aí tu não estaca. É, deve ser esse o cenário dos 18%. Pior é que ele começou de X. Ele não está nem procando para o Bard, o Bard está lá e ele não está nem ganhando. O Bard está no campo, não está? Ele não está ganhando. Não tem nem três. Ah, o Ashmo já foi, então. Menos um. Já foi, pelo amor de Deus. Já foi um monte de ataques, mesmo no jogo. Oh, o Bug está de estudo paciente. Ele vai fazer a run. E se você está procurando para o primeiro lugar, isso é uma ótima chance. Ele é absolutamente incrível. Ele é aquele cara chato que atrapalha o jogo quando já não importa mais, velho. Igual eu no último. Mateu, Michael. Pode ser. Ou tipo assim, aquele time que está eliminado do Brasileirão e vai e ganha do outro time só para estragar. É do Santos. É, tá ligado? Tipo o Fluminense e Santos. Exato. O Talese e Santos. É, exato. Nossa! O Bug vai lançar essa. A gente está torcendo pela sexta partida, quem não está em cheque tem minha torcida. Então, você tem que fazer essa avaliação. Eu acho que, às vezes, esclamando-o mais rápido e fazendo-o mais rápido. O 2x3 é o jogo. Se tu está pelos quatro que estão na frente e pegar top 1, 2, 3, 4, ia ser um conteúdo bom. Sim, sim. Eu quero oito cheques pela primeira vez na vida. O máximo de jogos que pode ter, segundo o Vidigal, são dez. É que não vai acontecer nessa, eu acho. Tem uma regra que o máximo é oito. É? Foi da sétima ou oita partida. Quem tem mais pontos ganha. Ou, ia ser uma porqueira, velho, não ser no cheque. Então, eu não tenho certeza. Olha esse hit para o Kevin Barker. É, a gente fica triste. Tem que ser no cheque. Não, não ia ser uma porqueira, cara. Oito jogos já vai ter valido muito a experiência. Não, mas eu prefiro sete jogos ganhando cheque do que com oito sem ganhar o cheque. Tá bom, tá bom. Pode ser, pode ser. Ah, dovis era só um BR ali, mano. Desculpa, Doug. Ai, cara. Eu vou sentir que... Nossa, cara, eu ia ficar maluco, velho. Os caras me sabotarão, velho. Nossa, mano. Eles foram paia. Oh, meu Deus. Nossa, ia ser... Caralho, velho. A gente tem que fazer a Luff também para lutar para a finalidade. Ele ganhou, ele ganhou. E parece que ele não pode ser queira. É, eu quero dizer... É, eu quero dizer... O Super tá assistindo a live oficial hoje. Esse formato pode ser bom às vezes. Esse formato é bom, pô. Sendo que ele é formato de final. Eu acho que o Super não tá vindo a live oficial porque é muita gente falando, mano. Ele quer falar as águas dele, né? Faz sentido, velho. É. Isso é dois, quatro Lough Streaks que vão se apoiando contra um outro. E isso é Ashley Rho. Olha ele! Ele ganha jogo? Ganha jogo. Ganha. Ele faltam dois Bardos. Seis Bardos. E ele protegia a Lough Streaks. Ah, pode ser porque eu falei do Santos três vezes também ontem. Como você tá falando de live, perdi um fiel, velho. E a gente tá falando de novo. Meu Deus. O segundo é... O que é Bardos de Jazz? É, então. É, com Death's Jazz, tá ligado? É. O que... O que... O que... O que... Ele tá comemorando, ó. Ele tá comemorando, ó. Eita, desculpa, docei pra ele. Eu quero dizer, teoreticamente, ele pode escalar Iphmit. É... Meu Deus. Meu Deus, cara. O cara é bom de drop. Ele tem mais rodas do que o usual. Eu não sei como as pessoas podem achar que ele é chato por ele estar comemorando isso. Será que as pessoas têm ciência de que ele pode ganhar 100 mil dólares e ser o campeão da vida? Acho que não, velho. Os caras também não gostam de nada. Se não comemora, é pão. É. Se comemora, é pão. Se é chato. Se faz Double B, você fizer pão. Se grita, é pão. Pô, aí vai... Não dá. Exato. Não, e é só 100 mil dólares. Tipo, e você ser o primeiro campeão do presencial do TFT é pouca coisa, velho. E a marrenta é muito chato. Se não falar pouca, é chato demais também. A galera só sabe criticar. O Got 2 de Morello. Clica. 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 Só que a Titans tem que passar pra ele. Não, é só o normal. Ok, é flat. Cara, eu peguei tudo de surpresa. Não tinha visto esse o Got 2 de Morello. Cara, como? Aconteceu isso. Clica. Clica. Então, espero que ele possa ter esses traits. Eu acho que, depois do Heart Steel Cash Out, eu esperaria que ele se maximizar as rapidamente possível. Sim, absolutamente. E ele também tem o Niko na mesa. Então, honestamente, acho que o Ashman está jogando esse jogo. quando ele é um знаете do Hexman. E o Jax? O Double! E o Jax? Oh, esse Jax, aí no fundo. Tem um plano. Até que ele se tivesse uma grande válido. Parece forte. Vamos lá. Um last stand. Oh, tem last stand aqui. Meu Deus, quem é? Eu estou procurando um bug muito poderoso, se um bug não tem o último dano, por exemplo. É um bug, ele é um bug. Ele já pegou, ele vai pegar. Eu acho que ele só teve uma reação enorme quando ele pegou a LV-6. Ai, é um bug! Ele vai vir, velho! Fluminense! O Rock Lee teve uma escolha para atrapalhar, mas nós vimos ele jogando com o LV-6. Então, olhamos para o LV-6. Oh, o Ticket Golden. Sim, o Ticket Golden é muito bom, né? Espero que encontre a LV-6. Sim. Então, devemos poder pegar alguns traits aqui. Ele precisa muito do... Eu não vi o Cash Out. Eu vou Superfã, tá. Ele precisa do outro Superfã. KT Double, 4 Winstreet. Sprookly on that last thing. Oh, is he overroaching here? He wants 5 traits. He's committing to 5 traits. Oh, my gosh. Calma, calma. Calma, não desespera, mano. Relaxa. É 67. Mais uma Luz aqui para a Echo. Eu acho que, sabe, ele está grande. Ele está grande. Ele W. 5 traits. Ele precisa do Superfã, porque é muita sinergia. Ele pegou o Superfã. Ele tirou o Superfã. Calma, é que ele estava no meio do processo, né? É. Digicou hoje. Pô, tá bom. Essa Luz aqui é com Luz. Vai matar umas peças, ó. Toma, toma. Toma. E aí o Bardu tomou mal, né? É, o Bardu troleu. Trou duas vezes a MF, velho. Ele está muito bem. Ele está muito bem. Ele está muito bem. Ele está muito bem. Ele tem uma máxima... Ele precisa da Lillia, cara. Lillia é difícil de achar. Ele vai ter um barco aqui, né? Ele vai ter um barco aqui. Ele vai ter um barco aqui. Toma a Lillia. Ele vai ter uma lillia, que é uma das razões eu quero ter uma lillia. Eu comemoraria essa lillia aqui, pô. E o Bardu? Eu também. Mas eu não roletava aqui, não. O Bardu. O Lillia realmente quer aquele barco. Você rola, você estabiliza, cara. Se você rita... É bom essa lillia, dois. Aê! Ah, ele também tá torcendo, velho. Agora a gente se encarguiu, velho. Olha, ele levantou e comemorou. É que ele é carismático, mano. Errou, tamo torcendo pro... Tamo torcendo pro cara bonitinho ainda. Fudeu, porque eu nem percebi. Foi tão espontâneo que tipo, agora foi na Tano. Agora já era. Eu não consegui não torcer por ele. Agora já era. Eu comemorei o Echo, comemorei a Niko. Agora já era. Foi muito espontâneo, velho. Agora a gente se entregou. Foi meu coração, foi meu coração. A gente se entregou, cara. Ele volta de Chojin aqui, ele fica gigantesco, mano. Sim, ele precisa de Chojin no Carousel. É com a Loss. O Bados vai farmar 1 de Gold agora, então 1 de Gold. Ele precisa para outros traits para receber uma perfeita. Nossa, é muito bom essa Loss, cara. Essa Loss aqui não dói nada e é 1 bilhão de Gold. Ei, uma Chojin no custo 4. Não aceito. Nossa, muito bom. Pô, olha os algo do Bug. Ele vem buscar. Ele tá querendo vir pra Magia também. Olha o Double também. O Double também vem buscar. Nossa. O Double também vem buscar. O Double também vem buscar. O Kevin Parker vai fazer o in-on-in. O Broccoli não vem pra buscar. O Broccoli sentiu, Dog. Ele sentiu. E ele vendeu os custos 4 dele, ó. Ou tá no banco. É... Sim, exatamente, por isso que eu tô falando. Exatamente. Qual o item de suporte dele? Cutelo, ruim, hein? Cutelo teoricamente é um dos melhores, sabia? Mas eu não sei usar não. Mas tipo, é um dos melhores testes. Quem que fica bom com isso daí? Quem que fica bom com isso daí? Ei lá, velho. Mas é um dos melhores. Humbug's playing Lúcio Street. Chate deve saber. Chate, quem fica bom com o Telo? some of the base of the group right now that he's still in it to win it. Because he's now got 7, 8, 8, 8, 7. Não, o melhor deve ser Lucian, velho. Can he find a way to turn around? E Sasa and Sango as well. E here's the thing about rerolling. Todo mundo só esperou o Tanjiro digitar pra copiar ele. 6% de chance só responderam depois de aparecer o Tanjiro falando via, velho. Aí ó, depois que o Tanjiro respondeu, todo mundo começou a responder. A Sona teoricamente aplica em todo mundo também, né? É, Sona deve ser plug também. Funciona a coletor nela. A coletor nela. A coletor nela. A coletor nela. A coletor nela não ganha, né? Cara, esse cara tá bem, né? Mas ele não ganha o jogo, ganha? Sona ganha o jogo? É, porque você chega e se instrua o damage depois. Tem que achar que ele anda, né? E então, eu acho que é a outra razão por que ele não tem um jogo de combate agora. Então, talvez, espere até que outras pessoas transição. Mas eu acho essa infusão mó merda. Como você se sente sobre o ângulo de só, sabe, jogar um pouco mais rápido e ir para o Tanjiro e ir para o Tanjiro, 7 no Dukas. Então, para mim, quando eu vejo que eu estou muito contestado, eu gostaria de puxar um pouco mais rápido. Eu realmente amo o ping do Kevin Parker no salvagem. Esse é outro aumento em que os stats não são muito impressionantes, mas o ceiling de esse aumento é enorme. Porque você tem mais E ali. Eu quero muito que o Umbug crave, né? É engraçado. Mas ele está de last stand e estudo paciente, mano. Ele vai rushar 9. Caramba, esse deu level aqui, velho. Sério. Por que foi, velho? Ele está jogando para ganhar, dog. Que level é esse? A gente está com 10 de gold. E era antes do PV, não era nem exato. Ele vai explicar, mas... Não, mas esse gold não vale a pena, velho. E ele ia amassar esse cara aí. Colocou um cork. Então, apesar de atingir o barge 3, nós ainda estamos perdendo 5. Isso é um pouco escuro, né? Nós esperamos o barge 3, mas o Mike e o Tempo. Agora, o Lala está vindo forte. O que ele vai jogar em uma round? Ele vai encontrar um Z, pelo menos, para agora. Ele vai ganhar um suficiente para, pelo menos, ganhar o PV round. Mas eu não acho que o V10 vai perder o Wolves. 5 em cheque no próximo jogo. Mano, olha o desmanche do Parker. Ele vai se perder, senhor claro. Muito! Acabou o jogo do Parker. Cravo aqui. Acabou nos itens. Esse jogo é um pouco mais difícil. Se ele tiver muito MF, vai ser um grande erro. E o Unic? Ai, o Houcher 2. E ele vai ter que pegar. E a variação principal vai ser um pouco mais difícil. O Kevin não ganha mais o jogo. Eu cravo. Talvez ele possa se ele ganhar. É o que eu ia dizer. Acho que ele só joga por um pouco. Eu concordo. Ele tem item. Eu quero dizer, isso é uma coisa legal sobre salvagem, certo? Você pode jogar em um pouco mais rápido para o headliner que você pegou. É muito mais fácil para ele. É muito mais fácil para ele. É mono titans no jogo, né? Todo jogo. É, pô. Ele pegou primeiro de novo. Tudo parece muito solido. Para o Cap Parker. Ah, só para explicar para vocês. Existe um fator protetivo no TFT do Chosen. Se você ignora ele, você vai ficar alguns rounds sem encontrar o mesmo Chosen. Independente da sinergia. Então, ele esquipar esse Yone significa que ele iria demorar muito para encontrar o outro Yone que ele quer. Então, ele meio que é obrigado a pegar esse, saco? Cara, presente. Não sabia disso. Presente. Também não sabia disso, não. Exato. Mano, sério. Se você quiser ver o que eu quero, eu compro. É por isso que a gente vai amar, velho. Também. É um dos pontos de reclamação que a galera tinha, mas não tem o que fazer. Olha, o Humbug tem um potencial. Então, um pequeno dinheiro, tem uma opções aqui. Ele vai jogar para lendária, ou valeu. O Humbug vai jogar para lendária. O Humbug vai jogar para lendária. É, tipo, se vier o outro Yone, é 100% de não ser hard steel. O Humbug vai fazer o picking, já que tem que perceber. É?! O Humbug vai fazer o Quick, ele tem um monte de trabalho em casa. Agora eu quero o número. Quantos rounds? Ah, eu estou fazendo coarseado. Tu tá ligado? Tu deu uma informação quase inútil. Cara, essa informação não é inútil. Tu não sabe quantos rounds, Dog. É, mas é uma justificativa de por que você não pode ignorar a Chosen que você quer. Justamente, a gente não ignora, a gente olha assim, pô, e o Oni Chosen é o Prince de Oni, eu pego. Também. Mas dependendo, você vai ignorar. Eu quero dizer, essa energia não foi boa. Não, não, não é inútil. Chat, essa info foi inútil? Quando você está de Oni Chosen, não aparece em Oni Chosen diferente. Essa info não foi inútil. Parece que ele foi. Minimamente foi boa, mas tu foi negro. Como assim eu fui leigo? Só deu metade da informação, Doug. Podia ser mais preciso. Eu vou ler aqui, galera, vocês sabem qual é a ult da Caitlyn. Aí eu falo, metade da ult da Caitlyn. Não tem meio certo. Quando você perde a front-line, todas as unidades ruins não vão baixar. Vocês nunca estão felizes, velho. Oh, não. Eu vou explicar metade da ult do Jin, galera. Quando o Jin ulta, ele cria um rifle. Ponto. Aí tu vai e enche teu banco. Porque tu não leu a outra metade. Tu é muito doente, cara. Tu é muito doente, cara. Tu é muito doente, cara. Tem a minha toda razão pro Dobbs aqui, tá? Essa foi muito boa. Essa foi muito boa. Eu tive que pensar. Primeiro eu falei da Caitlyn. Eu tava pensando em quando você pensava, né? O Dobbs sabe muito, tem jeito. O Dobbs sabe muito. O Dobbs sabe muito. Tem jeito. Total razão pro Dobbs aqui. Ei, a gente tá de Pop e Double Titles. O Umbug, ele tá com dois de vida. Ele vai procurar o Last 10. Dois de vida ele ficou. E essa Pop aí, ela clica? Eu quero total Zeke? Ela tanca? Mas ela dá dano, vai no tempo. Mas o ult dela não destaca com a vida dela. Ele sempre acha, velho. Ele sempre acha. Esse cara é muito nojento. Ele tá lá, né? Lala, se ganhar, ele dê no campo também. Ele tá com 9, Lala. 7 de streak, Ari chosen. 1 bug ali. 2 de vida, 50 de gold. Last 10 de procado. Ele não tem gold, né? Ele vai morrer. Esse é um bug, tá? É uma carniça, né? Ele vai ter 20 de gold se ele for pro 9 agora, pô. Mas Galul tá tal. Com o último prog, ele não pode perder em outro round. Ohhhh. E ele vai ter 5 de gold. Mas eu acho que ele vai ter 9. E mesmo se ele vai ter 1 roll, ele vai ter 1 roll. Porque se ele vai ter 20 de gold, ele vai ter 20. E o que ele vai ter? E eu acho que nós vimos isso tantas vezes nesse turno, onde as pessoas estão realmente focadas com os headliners que são carros, que, sabe, vão lhe dar uma direção, certo? E eles estão rolando tão forte, para realmente acelerar. Um flash out. Um flash out. Um flash out. Um flash out. Mas o Brock não tá com cara de quem vai ganhar o jogo, eu acho. Do jeito que ele é high-hold, ele vai cagar um aqui. Oh, oh, oh. E agora? Acabou gold. Não, mas tudo bem. Ele tem last stand pra ganhar rounds, eu acho, não? Eu acho que o maior problema do Brock... Tá muito feio esse board, meu Deus. Não ganha de last stand? Isso vai ter muitos efeitos. Se tem que para ganhar um gold? Isso parece muito legal. Show Jin on Ziggs. Não, você não conhece nenhum item de gold. Eu acho que ele ganha pelo last stand, velho, acho que é a pop que é o carry, com certeza. A pop não ganha isso. O Ivern Eterna é muito quebrado na pop, inclusive, velho. Um bug do céu, cara. Tu perdeu o dog. Eu acho que é isso, eu acho. Oh, cara. Jeng, é muito close, cara. Obrigado, Jeng. É muito close, cara. Respira legal, dog. Respira legal. Por favor, eu amo que o Ivern Eterna teria que vender a pop chosen. Ah, é verdade. Eu viajei. Eu amo todos os nossos top 8 jogadores aqui, não importa como é. Cara, ele vai 8, bate esse MF3, bota essa energia, esse bardo tá estacado pra caramba. Cada round fica mais forte. Esse uplink dele ajuda também, né? Eita, Tex. Eita, aqui é... O que será? Cara, eu não sei, velho. Cara, o Humbug tá muito lixo, cara. Esse bode do Humbug tá feio, velho. Olha esses zigs de double manopla, mano. Mas ele ganha ainda, essa pop compradora. O bardo no snipe ali, não? Não, não. Pelo menos não, não. A pop não é. A pop não é. A pop não é. A pop não é. Mano, esse Jeng tá fazendo, não tá? Ele tá trabalhando. Meu, uma pecinha, velho. Olha ele reclamando lá. Oh, meu Deus. Esse campeonato tá da hora de assistir, cara. Esse campeonato tá hype. Mas o cara, ele não vai ganhar o jogo. Ele não vai ganhar o jogo, o Humbug lá. Porque ele tá com aquela pop, e daqui a pouco ele morre. Ele não vai ganhar o jogo, né? A bikeline dele também ganhou um jogo diário, velho. De last stand. Mas o bardo dele tinha um área Kali, bem buildado as duas, velho. Não, mas não era área Kali, era Sona 2. Ele tinha Sona 2. Mas ele tá 9. Ainda dá, velho. Ele vai ter que fazer mais hit, velho. Mas, sim, como você mencionou, Drunk at 3. Ele não precisa do bagulho, velho. Então, ele vai ficar 9. E você vai ficar 7. E você vai ficar 7. Rolindo para um MF, certo? Ed Buff. E Goth. Ah, ele tem South Fire. Ele vai ter que ser o Elf. Ele vai ter que ser o Elf, né? Vai ter que ser o Elf. É, Death Blade e Elf. Ele vai ter um MF Headliner. Olha o Brokoli. Ele vai ter um Gryph. Então, eu sinto que você não ganha, né? Acho que não é possível ele ganhar aqui, velho. Ele tá mitigando pra ganhar um Lone. E você tem que level-up. Nossa, ele vendeu a Kiana! Isso vai ser uma coisa grande. A melhor coisa é o Bard não só se escalar com o Jazz, mas também o Headliner Bard recebendo esses homens extra por cada cast. Isso vai fazer ele mais morto no jogo. Brockley jogando com o Headliner Caetano de novo. Eu acho que eu já vi isso. Ele não tem J.R. no Temple, então... A gente não morreu aqui, não. A gente não morreu aqui, não. Ele está jogando por um pouco mais do que isso. Essa pop vai invadir a gente. Cara, fala do gosto de Morello. O cara está usando o gosto de Morello até agora. Mas não parece tão ruim, porque Head Buff é bom nele, então ele deve ser bom de Morello. Moleque, essa pop. Olha essa pop! Vai morrer no AT, né? Vai morrer no AT. O time vai matar no AT. Olha as pop, mano. Uma macetando o outro, pô. Parece aqueles desenhos animados, mano, que os dois estão com o martelo assim, afundando o outro, pô. Ficou igualzinho, pô. Olha! Headliner Yorick! Troca, né? Tem que trocar. Não, tem que trocar. Não é melhor, cara. Não é melhor, cara. Humbug 4. Oh, 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 oh. Que isso? Oh, my God. O cara invadiu ali, mano. For Humbug. Você pode começar a ver a chance for it to happen. Por favor, troca. Sim, eu vou dizer. Quando você tem Yorick ali, e você tem alguns itens, você também tem tantos cacos de caixa que eles põem um monte de dano. Eu acho que... Ele é mal perdido, velho. Sim, sim, sim. Não importa sobre... Ah, eu também sou assim. E olha que eu também sou. Ah, Ari não põe o Yorick. Ah, Ari vai ir no zig-zag. Oh, oh. E o que você vai fazer? O Last Stand é muito idiota, mano. Vamos fazer o run aqui. O outro lado. O 54, 54, vai de 8 anos. O Cloth não está morto ainda. Ele vai fazer 7, 7, 8, 8, 8. Ah, ganhou esse cara, velho. Não tem um pouco forte. O Ashmoor vai ganhar mais. E ele está rolatando. Ah, a gente tem 3 MF. Você acha que o MF3 não está em seta? Sim, é um pouco mais. Eu acho que você precisa do MF. Ah, cara. Olha a boa. Ai, eu com um mana ali. Eu acho que o MF3 não funcionava para o KC Double 2 game. Ai, eu com o MF3. Então, isso vai ser o grande passo. Exatamente. Quando você vai 8 antes de você ir lá, você tem muito melhores odds de realmente achar alguns desses. Eu vou escolher um Bailhão. Eu vou escolher um Bailhão. E eu vou escolher um Bailhão. Eu vou escolher um Bailhão, e eu vou escolher um T4 para um Potential. Quando isso aconteceu, temos um T3DM DEMO no Ezreal, e o Kiana. Essa é uma boa comparação, o W61. O único problema é que o P8 é bastante baixo. Então, vamos contra o Humbug again. Isso é um stun para o Ziggs, mas o Humbug... Oh, meu Deus. Ai, ele tá vivo. Essa é a maravilha parte do formato de checkmate. Ei, o Double vai 9 agora. O cara tem uma zona de duas Titans, tu viu? Não, o Double... Mano, o Double tá no 8 com 10 de Gold, sendo que ele tava com aquele argumento de Gold. What the fuck? Primeira solução fácil para todos os seus problemas. Ah, a galera tá nervosa, eu acho, mano. Dito isso, Umbug vai ganhar. Vai fazer a run do Dobby. O Kevin tava puxando 9, né? Tinha uns dois puxando 9 antes. É, então. É, o Kevin tá puxando 9, e ele tá com aquele setup lá, né? Exato. 3 itens, certo? Se você comprar um outro Kiana, e ele vai fazer a run do Dobby, será? É, tá demorando... Quanto mais tempo demora, mais legal ele bate, né? É, claro que tem uma oportunidade pra você ter esse duplicado desse play. O chat começa a dizer que talvez ele vai salvar para o próximo jogo, sabe? Então, situação difícil. O Kevin Parker, definitivamente, vai trocar a Pop. Mas o Milala ganhar é bom, não vai trocar a Pop. O Milala ganhar é bom também. Mas tem alguma peça que usa a melhor Double Titans? Essa daí? Ah, ele passou, ele passou. Opusão Headliner para o Kevin Parker, e vai ter um allowinho, mas algumas pessoas dizem que ele não vai fazer Titans nunca. O Milala tá gigantesco, olha ali. Olha ali. Olha ali na direita, olha ali na direita, olha ali na direita, olha ali na direita, olha ali na direita. Lucian 2, 3 itens. Ok, ele tá no board. É, isso é realmente um tiro. Mas não é que ele sabia que ele estava tentando encurrar. Não é que ele estava tentando e ele estava tentando. Foi horrível, foi horrível. 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 Meu Deus, esse cap é tão alto para Double 61. E nós já vimos ele em uma parte de oitavo. Ele foi de oitavo, cara. Foi de oitavo. O 5, 4, 5, 4. Ele tá com o score 7, 7, 8, 8, 8. Isso significa que se ele ganhar as duas próximas partidas, teremos oito jogos. Meu Deus! A gente precisa que o 5, 4, 5, 4 ganhe os próximos dois. O pior é que nesse ponto, esse ponto 4, 5, 4, deve estar com vergonha, né? Ele deve estar lá no stage, tipo assim, nossa... Ele só acaba esse jogo logo. É, pelo amor de Deus. Ele realmente preferiu, muito forte, ficar em cima de 50, e ele está ficando com esse board. Ah, pô, esse cara tá... Ele tá com o set-up, véi. A 2-star Lucien, mas... Como boa é essa Lucien? Pô, mas essa Triple Tights aí ficou feia pra ele, véi. Demora se tacar, né? Não, demora se tacar e ir lá e morre, pô. Ela não cura. Não faz sentido, esse lá. Olha a tamanho dela. Olha a tamanho da Ilaw, cara. Não tá com os crescem com ela? Será? Broccoli. Oh, meu Deus! Olha o tamanho da Ilaw aí, cara. Ela não cura, cara. Não, eu sei. É horrível, mas olha o tamanho dela, pô. Tipo, isso... Cara, se a Ilaw fica grande assim, aumenta o... Não, a gente não sabe. Aqui eu tô fazendo o papel do chat. Ninguém tá nem aí se a Ilaw é forte ou não. Mas você viu como ela fica com três titans? Não, mas o que eu queria saber se aumentava o... Se ela fica muito grande em 7th Street, talvez ele seja o que a gente tenta. Malala, Noel... Tá ligado? Será que é proporcional, não? Normalmente é proporcional. Definitivamente tem muitas chances aqui. Niko 3 também seria um grande spike que ajudaria com essa front line aqui. Eu acho que é hora de ir. Eu acho que se você realmente quer convertir, você tem que atirar aqui enquanto todo mundo está spiking, e ele começa a puxar no tempo, e ele começa a puxar no joguinho. O problema é que ele tá tomando seu time, que ele não tem espaço pra expectar. Ele tem uma verdadeira chance de tentar atirar o Echo 3 e o Niko 3, certo? Ele tem 6 de cada Roses, ele tem 8 no MF. Então vai ser interessante ver como ele joga aqui. Vamos descobrir se ele vai entrar. É! Será que ele vai ser campeão ou um bug cravo? É um dos dois. Para o respiro do Misfortune e isso vai ter sucesso de damage. Ele tem 40 de gols. Ele tá bem, ele tá bem demais. Agora aqui era TF, não era não? Não sei nem fazer difio. Acho que faz, velho. É, um extra omnivente para o Fisplante pra mim. Meu Deus, um bug, um bug. Humbug contra o Kiana 2 do Noel. E o Dan 2 também em seu formato. Todo mundo bate o Kiana 2 todo o jogo nesse jogo. Então ele eventualmente pode sair. Esse lobby, cara. Meu deus. Meu deus. Cara, essa tela splitada é muito ruim, cara. Ali o mano morreu. Umbug ganhou. Kevin morreu, né? Kevin morreu. Quem mais morreu? O Noel. O Noel também. Então pra não acabar o campers, tá noção pra quem? Ilala e Umbug. É, os dois. Só não pode ser o Ashemu, cara. Pode ser o Ashemu. O Ashemu que... É esperança. Umbug! 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 Aqui eu quero seis jogos, véi. Jogos? Seis. Tu vai ter que te arrastar, o Ashemu. Tu cagou muito, cara. Aquele bardo ali não fez sentido, véi. Tu não pode pegar Death's Jazz, um bardo, Chosen, e ter sete bardos no 3-1. Mas o Milala tá muito grande também com esse Lucian e a Sona. Mas eu acho que o Milala não ganha do Ashemu não. Por que o Ashemu não tá meio cringe, tipo ruim assim? Tipo... Ele não ganha também desse ar aqui, pô. Morreu. Sobrou um cara. Ih, perdeu. Ai, perdeu pro bot! Perdeu pro bot. Ai, teremos... O cara vai dobizar. Teremos um jogo seis. Cara, eu tenho que ir pra lá, né? Porque pode ser que acabe. Não vai acabar, cara. O cara vai dobizar. Relaxa. Relaxa, aqui já foi, véi. Não. O Humbug vai dobizar. Confio 100% que essa MF não ganha o jogo. Não, mas é que a gente tá no foco da Hot Party também, né? Mas se quiser ir, pode ir. Eu vou confiar no... Tu não acha, tu não acha que ele ganhou já? O bardo não dá conta de limpar esse board, véi. Mas não é só bado, é bado MF. A galera tá gritando bug, né? Tá, tá. Todo mundo quer seis jogos, velho. Só tá aqui pelo calco. Não ganha, velho. Não ganha, olha isso. Não dá conta, banda. Esse item do Yorick também. Teremos... Seis jogos! Calma. Calma. Calma, velho. Teremos seis jogos, véi. Cara, foi close. E ele tem 50 de gold pra roletar, Tex. Meu Deus. Vai ter que ser... No coração? Vai ter que ser no coração agora. Já grifou o cara? Boa. Não, não, grifou nóis, véi. Grifou nóis o Tex. Não, 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 não. Ah, é o Luciano, cara. Meu Deus. Ele é o Spike, viu? Ah, eu vou filmar porque... Qualquer um dos dois que... Vamos ver se isso faz diferença. Não sei se é hype. O Ashmoor tá em pé. O cara tá em pé. Ele tá literalmente em pé. Ele tá literalmente em pé, véi. Vamos focar na criação de conteúdo. É, mas eu não tô largando vocês, né, véi? Se vocês quiserem, eu vou lá gravar também. E agora, nós vemos se não é o Bisfortune, e o Bardo pode lidar com isso. A front-line pode ser capaz de durar muito. Não ganha, véi. Não ganha. Calma, calma, calma. Eu não sei, não sei, velho. Não, curou tudo, Bardo! Calma. Calma. Meu Deus. Beleza! Vamos! Vamos! Queremos! Queremos! Seis jogos! Beleza! Vamos! 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 Vamos!